Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Cara, espero que sim. Rapaziada, hoje um vídeo diferente, um vídeo falando das mudanças do Granger. Pra quem não sabe, o Granger vai mudar. Então, pra quem é acostumado a jogar com ele, se prepare, tá? Se prepare que ele vai mudar e você talvez goste, talvez não. Vamos lá falar um pouquinho dele aí. O Granger, ele está aqui no servidor avançado, então acredito eu que ele já esteja finalizado. Nunca dá pra saber se ele está 100% finalizado, porque a Monton pode mudar alguma coisinha ali, dar um buff, mudar alguma coisa, mas aparentemente ele está finalizado aí 99% de chance dele ser assim no servidor brasileiro também, ok? Vamos lá então, essa aqui é a aparência dele. Detalhes, a Monton mudou a coluna dele, o Granger estava todo torto, então a Monton, que é a dona do Mobile Legends, mudou a coluna dele e eu achei isso aqui bem bacana porque estava muito feio, cara. Estava muito, muito feio, o pessoal deixou ele padrãozinho, reto, posturado, então eu gostei dessa parte. Não tem nenhuma skin no momento. Detalhes, celular de viajar horoscópio, se você mexer, você mexe o cenário, tá? Isso aqui eu já falei várias vezes, mas, né, eu sempre estou falando isso, ok? Vamos lá então no campo de batalha, deixa eu mostrar tudo o que aconteceu aí. Na verdade, o que mudou nele e eu vou começar falando da sua passiva. A passiva praticamente é o que mais mudou e com a passiva vai buffar a habilidade 1, vai buffar também a sua ultimate, mas primeiro eu tenho que explicar a passiva. A passiva agora é de energia, eu vou explicar bem com calma por etapas, porque a passiva é bem grande do Granger agora, ok? Vamos lá, sua passiva. Sua passiva, ele agora é de energia, ele tem dois tipos de energia, a energia de arma e a energia de canhão. A energia de arma, você vai gastar aqui usando a habilidade na arma na 1. E a energia de canhão, você vai gastar energia jogando aí o canhão, que é a sua ultimate. Então ele tem duas energias. As duas energias regenera automaticamente. Uma regenera 8%, que é a da arma. Então toda vez que eu for usar a arma aqui, ele regenera 8% automático. Então fica 8, 8, 8, 8, 8 até encher tudo. O seu canhão regenera 1,5%. Então passa um tempo, passa um segundo, ele regenera 1,5, 1,5, 1,5. É assim que você vai estar regenerando aí a sua energia. Tem outras coisas também aí na sua passiva, não é só essa energia. A energia dele aqui, ele começa com 800 de energia. Ele começa com 800, então vou separar esse 800, 400 para cada lado. Então, para mim usar a habilidade número 1, inclusive aqui fala na habilidade número 1, para ele ativar a habilidade número 1, ele tem que ter no mínimo 200 de energia. Então eu fiz a conta aqui, se eu consigo apenas usar duas vezes a habilidade número 1, e eu começo com 800, então é 400 para cada lado no meu cálculo, fechou? Então ele começa com 800, e você simplesmente gasta aí 200 para usar a sua habilidade. Ah, Zixir, é só isso que ele tem de energia? Ele vai dar dois ataques e vai ter que esperar recarregar? Não. Sim, mas não, tá? Vamos lá. O que acontece? A passiva dele faz o seguinte, quando ele mata minions, ele acumula energia, ele estaca. O que é estaca? Ele acumula. Ele começa a acumular energia. E a energia dele é permanente, a energia que ele acumula. Então eu vou dar um exemplo aqui para você, vou matar esse minion aqui. Ó, deixa eu matar esse minion aqui. Quando você mata um minion, você automaticamente regenera um pouco da sua energia, tá? Bem pouco, mas regenera. Aqui fala que é de 4 a 8% que ele regenera, mas todos os minions que eu matei, ele regenerou 8 de energia, todos. Então, se eu matar outro minion, eu regenerei 8 aqui, então eu já ganhei mais 8 de energia no total. Sabe aqueles 800? Então, agora eu tenho 800 mais 8, que é da sua passiva que você está acumulando. Matei outro minion e foi para 16. Então, quanto mais minions ele matar, maior vai ser a quantidade de energia que ele vai ter. E quanto mais energia, mais vezes ele vai poder usar a habilidade 1 e mais vezes ele vai poder usar a ultimate. Vamos lá. Deixa eu colocar um minion aqui para vocês... Um minion não, botar um herói inimigo aqui para vocês verem. Quando mata minions, então não esqueça, hein? Quando mata minions, você ganha 8 de stack. Quando você mata heróis inimigos, você ganha 12 de stack, tá? Então, praticamente é isso para você estar acumulando. Você vai acumular sua energia. A energia acumulada funciona para os dois. Então, você está aqui... Vou matar mais uma vez aqui. Beleza, deu caçar no Lorde. Ó, então aqui eu tenho 40 de stack. Então, é 20 para arma e 20 para ultimate. Que no caso é o canhão. Então, é assim que funciona a passiva dele agora, ok? Além disso, a passiva dele tem um a mais, rapaziada. Tem um a mais. O Granger agora, ele não vai conseguir colocar cooldown, tá? Na verdade, ele pode colocar cooldown, não tem problema algum. Eu só não fiz o teste aqui na sua habilidade número 2, tá? Deixa eu só fazer a habilidade, o teste aqui na habilidade número 2 rapidinho. Só para mim ver como que está, para mim falar errado para vocês. 8 segundos. Exatamente, então, não adianta colocar cooldown. Ó, eu dei o dash da 2, estava 8 segundos full cooldown. E agora eu vou dar o dash continuando 8 segundos. Então, não adianta você fazer cooldown. O que é cooldown? É tempo de recarga. Tempo de recarga funciona para quê? Para carregar as habilidades mais rápido. Então, não adianta você fazer itens que carregam a habilidade mais rápido. Porque ele não vai carregar mais rápido as habilidades. Porém, a passiva dele agora faz o seguinte. Para cada um de tempo de recarga que você colocar na build, vou dar um exemplo aqui para você. Esse redução de cooldown aqui, para cada 1% de redução de recarga, que é TR aqui, que é tempo de recarga, que você fizer, para cada 1%, você ganha 2 de ataque físico. Então, vou dar um exemplo. Esse item aqui, ele daria 80 de ataque físico. Mas ele tem 10% de cooldown. Ele tem 10% de tempo de recarga. Esses 10% vai ser convertido em 20 de ataque físico. Então, se eu fazer o ataque do caçador, eu vou ter 100 de ataque. Beleza? Então, só para você entender como que funciona aí a sua nova passiva. Tem a energia e agora tem esse tempo de recarga. Fechou? Vamos lá. A habilidade número 1 do Granger, agora ele dá 10 hits. Ele não dá mais, acho que era 5 hits, talvez. Não lembro agora quantas vezes ele dava. Mas agora ele dá 10 hits, tá bom? E você pode jogar a habilidade até acabar a energia. Se você tiver muito, muito energia estacada ali, você, sei lá, estacou infinito. O número máximo de acumular a energia dele é 9.999, tá? Pelo meu cálculo lá que eu vi ali dos gringos. Então, o máximo de stack é isso. Se você tiver muito, muito stack, praticamente você vai ficar usando a habilidade 1 infinito, tá? Então, você vai poder dar 2, 3, 4 vezes essa habilidade número 1 e vai esperar ela carregar novamente. Essa é a habilidade número 1. A habilidade número 2, ela carrega um pouquinho a habilidade número 1. Ela carrega 17%. Então, você pode ver ali que eu dei o dash pra frente. Ó, usei a habilidade. Beleza, vou usar mais uma vez a habilidade. Dei o dash, aí eu carrego 17%. Então, essa habilidade número 2, ela carrega a energia da arma, apenas arma. Se eu jogar a ultimate aqui, jogar a ultimate aqui e dar o dash, ela aparentemente não carrega a sua ultimate. Só carrega a energia da arma, não carrega a energia da ultimate. A sua ultimate, a ultimate é o mesmo esquema da habilidade número 1, só que demora mais a regeneração, como eu falei pra vocês. Você pode usar o dash que não vai carregar. E aí, praticamente, esse é o novo granger. Detalhe aqui, detalhe aqui, que você pode jogar a ultimate em 1, você pode cancelar a animação da habilidade número 1 e soltar uma ultimate. A ultimate causa dano e causa lentidão no inimigo. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tô usando a 1 e eu quero jogar a ult. Eu posso, tá? Tanto, agora, a 1 e 2 também eu posso, mas aqui sempre pode, tá? Agora, deixa eu só testar a 1, 2 e ultimate pra ver se cancela, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, aí você cancela a ultimate, você consegue dar um tiro rápido, parece que a animação dele ficou muito, muito mais rápida, tá? Muito mais rápido, rapaziada. Então, esse é o novo granger. A passiva é um pouquinho complicada? É um pouquinho complicada, mas deu pra entender, acredito eu, fechou? Então, comente aí o que vocês acharam aí do novo granger. Esse novo granger aqui, eu não sei a data que ele vai vir, mas ele vai vir em breve, tá? Acredito que já tá um tempinho o pessoal mudando ele. Então, acredito que ele vai vir em breve aí para o nosso servidor, fechou? Fique com Deus, um forte abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu e falou!